Olha só, o secretário estadual de Planejamento, Murilo Flores, apresentou hoje pela manhã o cronograma de obras que deve aí, então, fazer com que ao longo de 2016 elas sejam executadas por todo o Estado. O repórter Marcos Franzoni acompanhou e tem mais informações. Franzoni. De acordo com as informações oficiais, pouco mais de 2 bilhões de reais serão investidos em obras do Pacto por Santa Catarina em 2016. Principalmente em estradas, educação e saúde. O detalhamento de todas essas obras que serão realizadas em 2016, um documento oficial, estarão também no nosso Facebook do SBT Santa Catarina. Você pode acessar a qualquer momento. Um outro assunto que foi tratado aqui na reunião foi sobre uma plataforma que dá informações a qualquer cidadão catarinense sobre essas obras. Informações bastante detalhadas. O site é o www.painel.sc.gov.br. Lá nessa plataforma estão, como eu falei, todas as informações de todas as obras que estão acontecendo no Estado. Com fotos, vídeos, o que foi contratado, o contrato que está sendo executado. E a partir de agora, e essa é a grande novidade, o próprio cidadão poderá abastecer essa plataforma com informações, com reclamações, com dicas do que pode ser realizado. Fotos e vídeos também. Eu repito o site para que você, cidadão, possa acompanhar por lá. É www.painel.sc.gov.br. O clima no Brasil é muito ruim, né? A população está cansada dos governos, da classe política. E isso precisa mudar. E a gente precisa contribuir. Uma das questões é a transparência. As pessoas poderem saber exatamente como é que as coisas são.